Opa, eu sou o Alexandre Matias. E aí, eu sou o André Graciotti. Estamos começando aqui mais um Sim Ensaio. E dessa vez vamos falar sobre o filme da volta na sala de cinema. É isso, quem vai ver Tenet no cinema? Supostamente o filme do retorno do cinema. Que vai levar as pessoas de volta para o cinema. O cara está agoniado, né? O cara quer porque quer que o Tenet estreie em 2020. Tenet, para quem não sabe, é o próximo filme do Christopher Nolan. Cheio de mistério, ninguém sabe o que é a história do filme. Já lançou alguns trailers. Muita gente, se é especialista no trabalho do cara, falou assim, cara, ele está enganando a gente de novo. Ele está mostrando um texto do filme, fazendo a gente acreditar que a gente está vendo o filme inteiro. E ainda tem a possibilidade do filme ser uma continuação do Inception, né? É. Não, ele está bem estranho a situação. Está bem suspeita, vamos botar assim. Porque ele já foi odiado duas vezes. Só que assim, primeiro odiado duas semanas. Depois mais duas semanas. Eles não querem porque... Não querem porque... Os outros filmes, todo mundo já foi direto para 2021. Não teve nem questão. O Tenet está ali. Não, a gente vai conseguir, vai conseguir. E até então, até no momento que a gente está gravando aqui, está anunciado para o final de agosto, em alguns cinemas de alguns países. E no Brasil, começo de setembro. Mas passar as que estiverem abertas. Eles falaram. Tipo, o que estiver aberto, vai passar. Acho que é jeito. E aí, já tem as teorias de fã aí. Por que essa pressa? Por que essa insistência do Nolan de estrear o filme agora? E porque ele é cercado de mistério, né? O trailer não diz muito. Não dá para entender nada do que acontece, da trama. O IMDB não tem nada, né? O IMDB não tem o nome dos personagens. Então, aí começou a teoria. E a mais divulgada até agora é a que seria uma incontinuação do Inception. Você leia o Eico? Conta aí. O que é que o pessoal... É, porque como o Inception, o Tenet também trata de uma possível distorção na realidade. O Inception, você via a possibilidade de você entrar nos sonhos de uma forma consciente a ponto de, como o próprio nome do filme coloca, de plantar, né? Inceptar, né? Não existe esse verbo em português. Uma ideia, uma sensação, uma coisa nova na cabeça de alguém. Você conseguir plantar na cabeça de outra pessoa algo que você quer que ela pense. E aí ele cria uma tecnologia que permite que as pessoas entrem nisso e entrem em sonhos dentro dos sonhos. Isso é uma tecnologia que não só não tem nada que indique que possa existir. É uma tecnologia completamente fantasiosa e que acho que é uma das graças do filme que eles não explicam, né? A tecnologia está simplesmente lá e eles usam. E o Tenet vem com essa coisa mais ou menos parecida, só que, ao contrário do Inception, em vez de você entrar em uma outra dimensão ou em outra realidade, você volta à própria realidade. Então, algumas cenas que ele já mostrou, é tipo, as pessoas estão dirigindo num carro no meio da rua e, de repente, o carro começa a andar para trás. Ou uma cena de tiroteio em que as balas começam a voltar para a arma, saem de vidros estilhaçados e voltam para as próprias armas. O que leva muita gente a crer o próprio nome do filme, né? Que ninguém sabe o que é Tenet. Nos trailers é mostrado como se fosse uma palavra-código. E é um palíndromo, né? Exatamente. É um palíndromo que você pode ler de trás para frente. O que poderia explicar o fato do Nolan estar querendo lançar em 2020, né? Que tem essa coisa, ah, 2020... Ah, pode ter isso também. Mas, por outro lado, é isso, né? Será que é um filme que, ah, se você não vê em 2020, ele perde a graça? Não faz muito sentido isso, né? Eu acho que tem alguma coisa aí de onde ele se situa. E aí, o mais legal da teoria de que fala que é uma continuação de Inception, porque também, provavelmente, ele se localiza dez anos... Bom, se for continuação de Inception, as teorias são que ele se localiza dez anos depois, exatamente. Então, é a história separada dez anos depois e que o personagem do Robert Pattinson seria o filho do Leonardo DiCaprio, que está lutando para salvar ele do limbo. Que, na verdade, ele não saiu do limbo lá no final do filme. Aquela cena ainda era sonho, do peão, do Filho das Contas. E que ele está preso no limbo para sempre. E os filhos cresceram, ele e a menina. Tanto que no treino aparece uma outra menina loirinha. Uma médica, assim, loira. E aí, todo mundo já fala que é a irmã. E que eles estão mexendo com a realidade para entrar nesse linho, para resgatar. É massa a teoria, assim. Achei, porra... É, e justificaria também o preço do orçamento, né? Ah, é que... Um dos motivos é justamente o cachê do Leonardo DiCaprio, que seria o personagem surpresa. É um filme que custou mais de 200 milhões, né? Mais de 200 milhões, que é uma coisa rara, assim. Acho que nem o Último Vingadores foi isso tudo. E aí, eu penso, pô, mas o trailer, tudo bem. Tudo bem que ele explodiu um avião de verdade, né? Ele quis explodir um avião de verdade. Total. Mas aí, falam que é para apagar o cachê do Leonardo DiCaprio, que ele vai se revelar no filme, em algum momento. Tanto que, assim, comparado com o Matt Damon, que no Interstellar, ele é um astro mais conhecido do que o Matthew McConaughey lá. E ele aparece no meio do filme e ninguém sabia. É uma ponta. É uma ponta, né? Não, e conseguiu manter segredo. Ninguém sabia que ele estava no filme. E aí, falam que talvez ele está fazendo isso de novo, criando um universo expandido, alá Shyamalan. O Shyamalan fez isso no Split, né? Exato. O que que levou isso, inclusive, hein? Ah, levou o Glass. Pois é, mas tinha uma história que o Shyamalan ia lançar. Ele fez, acho que, oito roteiros desse universo. Ah, é? Não, acabou de ir lá. Uma das coisas é que talvez isso virasse feriado. Pô, eu confesso que eu achei massa, sabe, ele fazer isso? Eu achei massa. Ah, eu gostei também, eu gostei. Eu não sou muito fã do Glass, não, mas eu acho que a solução é boa. Eu gosto do Glass. Eu vejo como uma crítica de autor ao universo expandido pelo herói. Ah, sim, não. E não só o Glass, né? Aí todos os filmes, né? Não, mas é porque ali ele faz o universo expandido dele, né? Eu vou fazer o meu universo expandido. Shyamalan Cinematic Universe. Aí ele pega aquilo ali e desconstrói tudo que a gente espera de universo expandido, sabe? O final, eu completamente... Você acha que... Tanto que tem uma coisa de ir pra um prédio no final, que é o final típico. É, total. E os pessoais não vão... E o prédio aparece na capa da revista. Então você fala, ah, a Wanger's Tower. Vai ter um raio azul no prédio, no céu. É o de sempre. E o filme resolve... Eles nem saem dali. Você resolve um estacionamento. Forra de massa, isso. Total, total, total. Você tem essas coisas... É, isso não é... O Nolan não vai fazer isso, né? Então, é... Mas eu imagino o Nolan fazer o universo expandido dele também. Porque... Ah, eu acho que sim. Uma continuação. A gente pode fazer até um terceiro filme. É. Daqui a dez anos ele faz mais um outro filme. Mas não vai ser uma coisa... Eu tô falando que o Nolan não faria uma coisa tão low profile como o Shyamalan fez. Não, não, não. Não, não. Justo o contrário, né? Terceiro filme vai acontecer fora do espaço. Ele explodiria a cidade inteira, não só o prédio. É, total. Mas tem isso, assim. Eu tenho que tentar esse mistério. Por que ele quer insistir tanto de estrear agora? Eu acho que deve ter alguma coisa... Se não for com a Jornal da Inception, pelo menos uma localização de data. Tipo, faz mais sentido ver ele em 2020. Tem que ser visto em 2020. Deve ter alguma coisa aí. E tá muito mistério. E os atores, vários atores. Michael Caine falou que ele não leu o roteiro inteiro. Quando ele começou a filmar, ele não tinha lido o roteiro inteiro. E porra... Então, assim, ele não quer que vaze alguma coisa. Tem alguma coisa. Aham, total. Total, total. Mas tu não é fã, né? Do Nolan? É. Não, eu não considero fã, não. Eu nem considero ele autor, né? Eu valorizo, eu valorizo porque ele é... Acho que além dele, só o Tarantino que tem esse status, assim, de quem faz histórias originais. E que tem carta branca. Os Coen, os Coen. A gente já falou sobre isso. É, é. Os Coen também. Que tem carta branca, sim. Mas é que os Coens não são filmes menores. Eu digo filmes grande orçamento. Cara, sim. É. Pô, acho que só os dois. Mas o Nolan extrapola. Todo filme dele é o épico, mais épico, mais épico, mais épico. E, assim, ele tem carta branca e ele consegue que se pague, sabe? Ele sempre... É o único cara, no momento, assim, de o Nolan. Então, já acho e já valorizo. Além de fazer filmes que são blockbuster, são pop. E, ao mesmo tempo, tem minimamente uma provocação intelectual ali, né? Por mais que eu acho que isso seja o problema dele também. Mas, como fenômeno pop, é uma particularidade interessante, sabe? É, eu gosto. Eu não gosto dos Batman dele. Gostei no primeiro momento. Aquela coisa de, ah, vamos ver qual é. Mas é uma coisa que depois você vai rever. Eu acho que não funciona. Eu ainda acho o Cavalo das Trássias bom, sim. O segundo. É, é bom. Um bom filme, pô. Eu gosto... Sei lá, alguma coisa me incomoda. Claro que o Coringa do Heath Ledger é um trunfo do filme. Eu não acho o melhor Coringa. Eu acho que não tem o melhor Coringa ainda. A gente ainda está caçando esse personagem do quadrinho. Como o próprio Batman, né? Até hoje eu não... O mais perto do Batman de quadrinho é o Bruce Wayne do George Clooney. Que é um playboy escroto. Que é um playboy escroto, cara. Falando pra ser polêmico. Eu odeio o Bruce Wayne do... Michael Keaton? Do Nolan. E o Michael Keaton? Do Nolan. Do Michael Keaton é ridículo. Ridículo. Mas o do Nolan... Como é que é o nome do ator lá? Christian Bale. Christian Bale. Cara, o playboy com culpa. Playboy com culpa. Ele o tempo todo se sente culpado. O Bruce Wayne é o contrário disso. E ele faz isso de propósito para as pessoas não associarem ele ao Batman. O Bruce Wayne deveria ser um Tony Stark, assim, né? Um milionário... Exatamente. É um Tony Stark mais calado. Ele se gaba, mas se gaba daquele jeito do Batman. E uma coisa que me incomoda muito no Batman do Nolan é a voz de monstro. Eu acho que é o Gerardo também. Não, você sabe qual é o melhor Batman? O que faz tudo isso aí? O Lego Batman. Cara, é genial o Lego Batman. Já viu? É muito bom. Ele é isso aí. Genial eu não sei se é, mas é bom. Ah, não. É genial, cara. Eu dou muita risada. Ele em crise lá e ele e o Coringa tem um bromance. Putz, é muito foda. Eu, sinceramente, eu prefiro o melhor Batman para mim. O que eu realmente mais me divirto e eu vejo e revejo é do falecido. Adam West. Morreu agora? Oi? Adam West? Não, não, não. O diretor do Batman e Robin morreu agora? Não é? Eu lembro do Capitão. Joe Schumacher. Schumacher, exato. Porque eu acho que ele é uma adaptação perfeita da série. É. Ele ignora o quadrinho e ele vai para a série. E é ótimo, cara. O Schwarzenegger é como o Dr. Freeze mandando todo mundo congelar. Freeze. A Poison Ivy da Uma Turma. É muito bom. Eu só acho que talvez veio na época errada só o filme, sabe? Ele fez a abordagem certa, mas na época errada. E que talvez as audiências já não estavam mais nessa vibe de filme muito caricato. Mas ele fez a caricatura de quadrinho, sabe? Não tem nada de errado nisso. E eu até vi uma crítica no YouTube que eu sigo, assim, que é muito bom. Que ele falando até que ele admira, assim, os filmes não são bons. Tudo bem. Você pode falar que é ruim, tem mil problemas. Mas pelo menos ele joga uma personalidade no filme. São filmes coloridos pra caralho. Super extravagantes. E o Batman e o Robin, ele faz um filme gay, sabe? Ele tem as caras de um filme gay pra caralho, assim. Tipo, porra... Põe os mamilos na roupa, cara. Não, e ele faz de propósito, insinuando que o Batman e o Robin são meio casalzinhos, assim, sabe? E, porra, quem tem coragem de fazer isso? Ninguém. Hoje em dia fica esses... As Gotham City parecem Nova York. Eu fiz um monte de preguiça disso, cara. Até o filme do Coringa agora também. Eu detesto esse filme novo. Eu também. Não suporto que filme é. Não, porque é isso. Aí fica essa coisa tão assim... Tudo tem que ser realista. Tudo tem que ser próximo no real. Aqui nada tem imaginação mais, sabe? Pelo menos o Tim Burton fez uma... E isso é culpa do Nolan, né? Isso é culpa do Nolan. É, não sei se só o Nolan... O Nolan foi... Não, calma. Ele que apertou essa tecla. É. O Nolan piorou. Ele apertou a tecla de... Pra tunar o negócio. Mas o X-Men que veio com isso. 2001 ali. 2000. Ah, sim. Até o uniforme mais militarizado. É, botou o uniforme preto porque não pode ser colorido. Colorido é coisa de criança, sabe? Qual é comic book. Não, aqui é um universo realista. O Nolan, ele extrapolou isso e jogou assim... Vamos fazer filme de gênero. Vamos mesclar gênero. Vamos fazer um filme policial agora de um super-herói. E deu certo. Que bom. Ele conseguiu fazer bem. Mas assim, virou a tendência que a gente tá há 15, 20 anos já vivendo isso. Saco, sabe? Eu não quero ver... Tem outra coisa. Um Coringa que o Gotham City do Coringa só tem a placa. Só muda as placas. Não dá as placas. Cidade é Nova York, sabe? Ou, sei lá, Chicago, assim. Tipo, porra... Não tem imaginação, sabe? Não tem criatividade. Deve ser muito fácil ser diretor de arte desses filmes aí. Porque não precisa pensar nada. Não precisa criar nada, sabe? Total. O Nolan, eu não gosto não só dessa questão de ter transformado o Batman num playboy militarizado, né? E, tipo, não é simplesmente ele ter o bate isso, o bate aquilo. O cara é um soldado. Ele é uma coisa do exército. Mas eu acho que ele perde a principal característica do Batman. O Batman é um tanque até, né? É, pois é. E a armadura do Batman é uma armadura de guerra. Mas o Batman, nos quadrinhos, é o maior detetive do mundo. Ele é o herdeiro do Sherlock Holmes. É o cara que entra numa sala e consegue analisar todos os pontos e saber que aquele cara ali está pegando aquela mina ali só pela movimentação dele. E, tipo, isso inexiste no Batman do Nolan. O Batman do Nolan, ele é necessariamente... Ele é dependente da tecnologia. Se ele não tem as ferramentas, se eles não têm... Ah, ele luta bem. Beleza. Ele aprendeu as marciais. Ele tem... Beleza. Ok. Mas ele não tem a cabeça que o Batman deveria... Eu acho que nenhum Batman do cinema tem. O mais perto disso é o Gotham. A série? É, a série vai caminhando pra isso. Não tem o Batman, pelo menos até onde eu vi. Não sei nem se acabou ainda. Eu estou vendo muito devagar. Mas ela tem uma coisa de mostrar que o Batman não é só um cara com vários apetrechos. É, eu tenho preguiça de ver essas séries aí. Eu não vejo, não. É, é longo, né? Como a gente estava falando no outro problema, né? Eu já vejo no cinema e não quero ver séries. O perói já fico... Mas tem... Até o Batman dos jogos, eu acho que foi bem sucedido nisso. No videogame, o Arkham, a série Arkham lá. Eu acho que eles retratam esse Batman aí, sabe? Que é playboy, detetive. Tem uma coisa que eu acho que vai mais pra esse lado. Realmente... Tem quem fale que o melhor Coringa... Porque eu nunca joguei esses jogos. Mas o melhor Coringa é o Mark Hamill. O Mark Hamill, é. Não, é incrível. É muito bom. Realmente... A trama dos jogos... Eu prefiro muito mais a narrativa dos jogos do que dos filmes. Qualquer um deles aí. Total. Mas voltando para o Nolan, o teu favorito é o Memento. É. Acho que sim. É o único que eu revejo. Porra, esse filme é massa. Foi importante, assim. Me marcou muito na época e até hoje eu acho massa. Porque é o que melhor ali usa esse lance de tempos paralelos, de histórias se entrecruzam. Pra mim é o que mais faz sentido ali. A temática do filme está na condição do personagem, sabe? A condição dele é lidar com essa confusão mental. Aí depois fica meio punhetagem demais dele, assim. De querer complicar a trama pra você ficar... Eu acho que... Eu gosto dos filmes, tá? Não tem nenhum dele que eu acho massa, que horrível. Eu gosto, mas assim... Eu acho que ele carrega... Ele tem um... Ele pesa no intelectualismo pra um lado que não vem junto no storytelling, sabe? O intelectualismo dele é muito... Essa coisa de querer complicar, mas a narrativa e a história interna dele, a forma como ele conta o filme, eu não acho que ele leva isso junto. Eu acho que ele não é um cineasta muito sensível pra isso, sabe? Ele só quer mostrar que é intelectual, né? É. Não exatamente isso, né? Mas eu acho que eles são filmes que têm pesos que não se arredondam. Sei lá se faz sentido isso, mas... Acho que deu pra entender. Eu gosto muito do Inception. Eu acho que o Inception é um filme massa. Eu acho que é um grande filme dele. Eu acho que ele tá nessa fronteira aí entre o cinema de arte e o cinema de ação. É uma fronteira... É um tabu, praticamente. Ele cumpre muito bem. Por que arte? Você tem que se chama quando você fala isso. Por que você acha o cinema de arte ali? Porque é um filme que tem uma provocação intelectual, né? Ele tem exatamente o que eu tava comentando. Ele não precisa explicar o que é a tecnologia. Não é uma ficção científica. Ele tá simplesmente colocando ali. E toda a questão estética, né? De virar a cidade de cabeça pra baixo, sabe? Eu acho que tem esse impacto num certo sentido. Até, sei lá, o... Doutor Estranho da Marvel tá ali no limite. Nesse limite entre um filme de arte e um filme... E um filme de ação também. Porque ele joga com essa coisa do espiritualismo, caminhando... Não, não é um filme de arte. Mas ele vai pra esse lado, que tem uma preocupação estética. Que é uma coisa que eu não vejo nos outros filmes. Eu gosto muito do Interstellar, não gosto tanto do final. Mas eu acho que é um filme que tem uma boa história. Só que esteticamente... Era um pouco o que você tava falando antes da gente começar a gravar, né? Que ele não tem uma... Uma cara, né? É, não. O Interstellar, eu acho que ele poderia ser o grande clássico dele, assim. Que ele... Eu acho que ele retrata essa coisa de espaço De uma forma muito cubricaniana Que pouca gente conseguiu fazer. Ele não fica usando CG o tempo todo. Tem muita técnica de lente de câmera, de luz. A forma de usar as coisas. Tem uma ambição ali Que é muito foda. Mas... E acho que é um filme deslumbrante de ver, assim. Caralho, que foda. Que grandioso. Tem todo o conceito de tempo ali também. De quando eles descem no planeta e quando volta o cara tá velho. Que é bem legal essas coisas. Até o lance da menina, o lance de quinta dimensão. Pô, tem um monte de conceito massa ali. Mas ele... Ele não vai ver. Ele peca no storytelling, assim. Na hora de contar Ele tem na manga uma coisa muito intelectualóide E que precisa da exposição. Sempre tem um personagem que fica explicando as coisas E dissecar as coisas do mundo. Acho que é isso aí... A cena da... Como é que é aquela menina? A que fez a Batgirl. Hã? Não, não. A Batgirl eu tava achando que era do Inception. Ah, Anne Hathaway. Uhum. Aquele diálogo dela explicando sobre o amor lá no espaço. Pra mim é a cena mais constrangedora da década, assim. Que vergonha aquilo aí. É como é. Eu achei que você fosse falar da Ellen Page no Inception. Não. É um personagem também que sobra. É, que ela é o espectador, né? Ela é o espectador. Exato. Tipo, ele tá explicando tudo pra ela. Mas ali... Tudo bem. É um filme de golpe também. Heist movie. Sempre tem esse personagem. Que vai ser o que vai ouvir a explicação do plano. Tudo bem. Não tá fora do gênero do filme. Mas ele sempre tem esse recurso. Por isso que eu acho que o filme mais maduro dele é o Dunkirk. Que é o que ele mais evoluiu como cineasta ali. Ali é o filme que, cara. É o filme dele. Aquilo que ele não precisa de explicar. E tem até o filme que eu até te passei hoje. Um vídeo do Patrick Willems. Que é um dos youtubers mais legais de análise de filme, assim. Ele é muito bom. E ele falando como o IMAX fez com que o Christopher Nolan amadurecesse como cineasta. Porque a partir do IMAX, que foi a partir do Cavalos das Trevas, né? O Cavalos das Trevas, ele usou alguns minutos de filme só. Foi só no final. Não foi o Batman Begins o primeiro? Não. Foi o Cavalos das Trevas. Não era o IMAX do Batman Begins? Não. Eu achei que não era. Só uma pequena porcentagem do filme pra filmar o IMAX. A partir dali, ele começou a fazer muito IMAX. E o IMAX, ele explica no vídeo. Depois você bota aí na descrição do link. Na descrição, pode deixar. Que o IMAX, como é maior, o filme é mais quadrado e vai ser exibido numa coisa muito alta, você não pode dar muito close nos personagens. E os filmes antigos dele, ele tinha maneira de filmar muito aquela coisa bem padrão, digamos assim. De dois personagens conversando, plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano. Rosto, 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 rosto. Ele nunca foi muito inventivo na forma de filmar, sabe? E aí, com o IMAX, ele foi obrigado a isso. Ele pegou para pegar planos mais duradouros, de ver mais abertos. Em um take, ele pega uma ação, várias ações acontecendo num take só, que é uma coisa rara pra ele. Esse tipo de coisa, assim. E com o tempo, eu acho que quando chegou no Dunkirk, que eu acho que leva isso pra quando ele realmente já atinge a maturidade, assim, de uma maneira de filmar. Tipo, a câmera segura mais tempo, a narrativa acontece sem precisar de personagem explicando, ele não fica tanto em close. Enfim. É um filme mais clássico também, né? É. É guerra, né? É um filme mais... É, não, mas eu digo mais clássico no sentido de, ele não tenta experimentar nada em termos de linguagem, em termos de enquadramento, em termos de tecnologia, de filmagem. É, não. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho mais maduro. Por mais que no Inception, por exemplo, tem muita coisa que ele experimenta. Eu estava falando, por exemplo, sendo do elevador... Do elevador, não. Da cidade girando. É, do corredor girando, que já é a coisa de 2001, né? O mesmo lance de 2001, da câmera presa no cenário. O mesmo lance daquele filme clássico do Fred Astaire, né? Fred Astaire dançando na parede. É a mesma lógica, né? É o cenário que gira. Não, e tem muita coisa impressionante no filme. Eu acho que... Minha questão com ele, assim, são filmes que impressionam tecnicamente pela forma que são feitos. Mas eu acho que falta impressionar pela forma como são contados. Pra mim, o defeito do mundo é isso, sabe? Por exemplo, o Inception é muito impressionante. A cena dele enrolando a galera pra botar no elevador. Que ele empilha. Um monte de corpo de gente dormindo. Porra, CP, cara, como é que filmaram isso, sabe? Os filmes deles ficam... Pô, como é que fizeram isso? Que foda. Mas, assim... Mas aí, de novo, o problema é o storytelling. Na hora de contar isso, ele não é muito... Ele não é muito inventivo, sabe? A cena da sincronia deles caindo, que sincroniza os três tempos. Eu fui pensando, cara, imagina o Spielberg fazendo essa cena. Mas como o Spielberg... Até, sei lá, um Ridley Scott da vida. Eu acho que eles fariam muito mais criativo aquilo ali. Ao invés de ficar só cortando de um tempo pro outro. Ele corta de um tempo pro outro, de um tempo pro outro. A ação é muito massa, né? O que tá acontecendo é incrível, mas ele conta de um jeito bem... Assim, ah... Esse vídeo até brinca de uma fala dele. Ele fica, ah, foda-se. Ele fica repetindo uma vinhetinha de uma fala dele, falando que... Ah, foda-se. Eu queria... De uma entrevista que ele conta que ele... O diretor de fotografia dele fala que o Nolan tem uma... Uma coisa de filmar o mais rápido possível. E os filmes antigos acho que refletem isso, sabe? Mas, enfim. Aí é só uma crítica minha também. Mas eu acho que... Eu tô botando fé no Tenet, que acho que ele tá num patamar agora de liberdade criativa e de conhecimento da própria técnica, que eu acho que tem tudo pra ser um filmaço mesmo, assim, sem ressalvo. E eu gosto da... Só que onde é que a gente vai ver isso, né? Vai ver no YouTube. Imagina a frustração do cara. O cara, o tempo todo ali, porra, sala de cinema lotada no Brasil, no mundo inteiro, IMAX, tudo rolando. E... E aí vai, no fim, e acaba no YouTube. É, acho que vai ser broxante pra ele não conseguir exibir em IMAX esse filme, né? Imagina. Com certeza. Com certeza. Filmou e é um trambolho a câmera de IMAX, né? Acho que até hoje ainda é um trambolho. Mas não é trabalho pra você filmar um negócio pra... Pensando na exibição específica, chegar lá e não consegue. Agora, vamos ver. Vamos ver aí. Vamos ver se ele consegue estrear ainda em 2020. Qual é o segredo do Tênis em relação ao ano? Será que tem a ver com aquele papo americano Visão 2020? Tá ligado? Tênis Tênis Vídeo, quando o cara tem a visão perfeita, não tem nenhum grau de nada, nenhum problema tem essa referência, né? Tênis Tênis Vídeo. Ah, pode crer. Vai saber. Vai saber. Mas é isso. Assim encerramos mais um SimSai. Quer falar mais alguma coisa aí, Tico? Não, só falar, estamos na expectativa. Eu fiz essas críticas todas, mas eu admiro ele, eu estou sempre acompanhando, eu gosto de ver os filmes dele. E aproveitar essa deixa aí, se você quiser sugerir algum assunto para a gente discutir aí, faça o favor. Assunto é que não falta, como você sabe, no fim das contas, papo para a gente também não falta. Manda para nós. Nos vemos na próxima. Valeu, André, valeu todo mundo, até já. Até mais. Tchau.